Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e também no Facebook, com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a ginástica artística feminina, analisando o ciclo olímpico de cada prova e indicando as favoritas, as candidatas ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a partir da lista das atletas que irão disputar os jogos. As barras assimétricas tiveram como grande campeã nos Jogos do Rio de Janeiro, a russa, a Lia Mustafina, que conquistou o bicampeonato na prova, ela havia sido campeã também 4 anos antes em Londres. A medalha de prata ficou com a norte-americana, a Madison Kostian, e a medalha de bronze foi para a alemã, a Sophie Scheder. Lembrando que a Alemanha, nas barras assimétricas, teve uma grande tradição na prova e teve as campeãs, a Karen Antz, campeã nos Jogos Olímpicos de 1972, e a Maxi Gnalc, campeã nos Jogos Olímpicos de Moscou. Nos campeonatos mundiais, entretanto, a belga Nina Derbael surgiu como grande força da prova, conquistou a medalha de bronze no campeonato mundial de 2017, mas em 2018 e 2019 conquistou a medalha de ouro na prova das barras assimétricas. A chinesa, Aileen Fan, foi campeã em 2017, mas não figurou mais no pódio nos demais anos. Helena Eremina, da Rússia, medalhista de prata no Mundial de 2017, também não irá aos Jogos, não sei se teve problema com lesão, mas não irá aos Jogos, não está na relação russa. E a alemã, Elizabeth Zeitz, medalhista de bronze no Mundial de 2018, estará presente também, é uma atleta que pode lutar por medalha. A Rebecca Downey, do Reino Unido, que fez uma grande apresentação no Mundial de 2019, não estará nos Jogos, é outra ausente. E a Sunnisa Lee, dos Estados Unidos, medalhista de bronze no Mundial de 2019, converteu-se na maior ameaça de conquista de medalha de ouro para a belga Nina Derweil. Nos torneios asiáticos, campeonatos asiáticos e Jogos asiáticos, um domínio completo da China. Antes gostaria de lembrar que nos mundiais, portanto, a Bélgica, com três medalhas, foi o país de melhor desempenho dentro desse ciclo olímpico. Todas as medalhas com a grande Nina Derweil. Nos torneios asiáticos, a China dominou fortemente as competições. A Huan Lu foi campeã asiática em 2017, à frente da Ting Ting Liu. A medalha de bronze ficou com a Jiang Mi Chong, da Coreia do Norte. A Coreia do Norte não irá aos Jogos, optou pelo boicote aos Jogos de Tóquio. Em 2018, nos Jogos asiáticos, a Huan Lu e a Ting Ting Liu trocaram de posição. A Ting Ting foi campeã dos Jogos asiáticos. A Huan Lu ficou com a medalha de prata. E a Jiang Mi Chong, da Coreia do Norte, de novo, medalhista de bronze. E em 2019, a Yufei Lu, da China também, de novo a China, conquistou a medalha de ouro à frente da Huyu Zou. E a sul-coreana, Yung Joon Lee, ficou com a medalha de bronze. Os campeonatos europeus, logicamente, tiveram o domínio da Nina Derweil, principalmente em 2017 e 2018, conquistou as medalhas de ouro. Entretanto, as russas dominaram, a partir de 2019, com os títulos europeus de 2019 e 2021, a Anastasia Ilyankova, campeã em 2019, e a Angelina Melnikova, campeã em 2021. E nos Jogos Europeus, a vitória da Angelina Melnikova. Backdown conquistou a medalha de prata nos Jogos Europeus. A Amélie Morgan foi medalhista de bronze no campeonato europeu. Duas atletas do Reino Unido se colocando entre as melhores do continente europeu. Mas o grande destaque acabou sendo a Angelina Melnikova, que nessas competições ficou no pódio de 2018 a 2021, culminando com a conquista, nas duas últimas competições, vamos dizer assim, nos Jogos Europeus e no Campeonato Europeu, culminando com a conquista da medalha de ouro. E no Campeonato Europeu de 2021, a Vladislava Urazova, ó, esqueci um A aqui, virou Vladislav. A Vladislava Urazova conquistou a medalha de prata, é uma novata, uma revelação aí da ginástica russa, quem sabe consiga fazer alguma frente às poderosas norte-americanas. Nos Jogos Pan-americanos e Campeonatos Pan-americanos, as norte-americanas não comparecem assim com o que tem de melhor. Ainda assim, as norte-americanas tiveram um melhor desempenho. A Riley McCusker e a Grace McCallum, olha a Gass, né, Gass, é a Grace McCallum que estará nos jogos, conquistou o título pan-americano de 2018. Os canadenses, a Ellie Black e a Jade Krobok, conquistaram também medalhas e o Brasil com a Lohana Oliveira, a Cristal Bezerra, ficou com medalha de ouro e prata em 2021. Lógico que num campeonato, né, com a ausência das poderosas norte-americanas, da equipe principal das norte-americanas. Isso aqui deu um trabalhão para montar, que é o ciclo de 2017 a 2021, quais foram as notas mais altas, que atleta obteve a nota mais alta. A norte-americana, né, a Sunisa Lee, com 15,300, obteve a melhor nota, a maior nota, né, foi, creio que no campeonato norte-americano ou nas seletivas, algo assim. A Nina Derweil, da Bélgica, obteve a segunda nota e a chinesa, a Ilin Fan, foi a terceira colocada na nota. E só essas ginastas conseguiram romper a casa dos 15 pontos, né, nas barras acinétricas. Creio, e todas elas estarão competindo em Tóquio. Creio que a medalha, né, o pódio, deverá reunir essas três ginastas. Entretanto, a Rússia optou por levar aos Jogos de Tóquio a Anastácia Ilyankova. Havia uma dúvida sobre as atletas individuais da Rússia e houve a escolha pela Anastácia Ilyankova. Portanto, a Rússia também colocando aí uma atleta que pode tentar manter aí a tradição da... a Lia Mustafina, lembrando que a antiga União Soviética foi campeã nas barras assimétricas quando era a União Soviética, só em 1960 e 1964, com a Polina Aztarhova. Depois surgiu a Svetlana Horkina, que foi campeã em 1996 e 2000 pela Rússia. E em 2012 e 2016, a Lia Mustafina, também pela Rússia, conquistou o bicampeonato. Depois da Ilyankova, aí o Feilu, outra ginasta forte, principalmente na prova individual, no geral individual, mas também aí tendo uma boa série, uma boa apresentação nas barras assimétricas. A Elizabeth Zeitz, da Alemanha, que foi medalhista em Mundial, junto com a Shao Yang Wei e a Xi Jia Li, possuem notas fortes, mas logicamente, se a Li, a Dervael e a Fan acertarem suas séries, fazerem o que costumam fazer, produzir seus melhores resultados, logicamente, essas atletas não terão chance. Angelina Melnikova, apesar do sucesso europeu, tem apenas a nona nota do ciclo, seguida pela Simone Biles, que ainda assim conseguiu uma medalha de prata em campeonato mundial, mesmo tendo a décima nota do ciclo. E a Qing Qing Liu, da China, outra chinesa aí, com 14.600 empatada com a Jordan Chiles, na décima primeira posição. Diana Varinska, da Ucrânia, mais duas chinesas, a Lu Han e a Xinjian Tan, a suécia Joanna Adlertek, a Rui Loh, outra chinesa, e a Rebeca Andrade, do Brasil, com a décima oitava nota do ciclo. É lógico que, se formos considerar que são duas ginastas por aparelho, teríamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis ginastas chinesas a menos, uma norte-americana a menos. Então, com isso, seriam sete posições a menos. A Rebeca Andrade, no caso, pularia lá para o décimo primeiro lugar nessa lista de candidatas ao pódio, nessa prova das barras assimétricas. Aqui a lista de favoritos, nos três níveis que eu costumo fazer. candidatas à medalha de ouro, a Nina Derweil, da Bélgica, a Sunnisa Li, dos Estados Unidos, e a Ilin Fan, da China, candidatíssimas à medalha de ouro. E lutando por pódio, a Anastasia Liancova, da Rússia, a Simone Biles, quem sabe a Simone Biles possa causar alguma surpresa, embora a Sunnisa Li, na equipe norte-americana, esteja bem à frente, da Simone Biles. E as chinesas, com grandes competidores, a Qingqing Liu, Xiaoyuan Wei, e o Feilu, e a Shijiali, todas elas em condições de chegar à final e poder brigar por medalha. Lógico que são duas vagas por país. A Elisabeth Zeitz, da Alemanha, carregando aí a tradição alemã na prova. A Alemanha que já teve as campeãs, Karen Antes e Maxi Vinalck. E a Rússia, além da Liancova, com a Angelina Melnicova, que foi uma atleta muito regular dentro do continente europeu. Só que, diante da norte-americana, a Sunnisa Li e a Ilin Fan, a Melnicova precisa melhorar seu resultado. E na condição de zebra, outras atletas, a Lu Juan, da China, a Shijin Tang, da China, Diana Varinska, da Ucrânia, a Vladislava, olha, coloquei Vladislava, estou acostumado a escrever Vladislav, porque é mais difícil encontrar esse nome em mulher russa. a Vladislava Uruzova, não, é Urazova. A Vladislava Urazova. Cadê a Urazova aí, gente? É a Vladislava Urazova. Alice da Mato, da Itália, a Ioana Adlerteg, da Suécia, a Bielorrusa, Anastácia Alice tratava, a Bielorrusa teve grandes dinastas no período soviético, mas depois que acabou a União Soviética, praticamente os talentos da Bielorrusa também minguaram. A francesa Lorette Charpy, a Jordan Chiles, dos Estados Unidos, a Rebeca Andrade, do Brasil, e a Sofia Kovács, da Hungria. Lembrando que a Hungria, a Hungria é uma história curiosa, em 1976, a União Soviética, pela primeira vez na história, deixou de ganhar medalha numa prova de ginástica artística. A Romênia ficou com as medalhas de ouro e prata nas barras assimétricas, com a Nádia Comanetti, a Theodoro Ungurianu, e a medalha de bronze foi para a Marta Egervari, da Hungria. E com isso, a União Soviética, pela primeira vez na história, ficou fora de um pódio na ginástica artística feminina. Bem, os exercícios de solo, Simone Biles realmente, indiscutivelmente, a melhor ginasta do mundo, até caindo, ela conquista a medalha de ouro, é muito forte. Nos Jogos do Rio de Janeiro, ela foi campeã, com tranquilidade. A Alexandra Heisman, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de prata. A Heisman, se não me engano, foi campeã olímpica em 2012, nos exercícios de solo. E a Amy Tinkler, do Reino Unido, foi a medalhista de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro. Nos campeonatos mundiais, com a ausência da Simone Biles, em 2017, a Mai Murakami, do Japão, conquistou a medalha de ouro à frente da Jade Carey, dos Estados Unidos, que é uma especialista no salto. E a Claudia Fragapane, do Reino Unido, que não estará nos Jogos de Tóquio, conquistou a medalha de bronze. Em 2018, com o retorno da Simone Biles, e também com os Estados Unidos, com uma equipe poderosíssima, dominaram a disputa de solo, conquistaram as medalhas de ouro e de prata. A Simone Biles, campeã em 2018 e 2019. A Morgan Hurt, campeã em 2018. A Sunisa Lee, campeã em 2019. Até me estranha a Morgan Hurt, não ter conquistado vaga na equipe norte-americana. A Mai Murakami foi medalhista de bronze em 2018, portanto, com as norte-americanas já derrubando a japonesa dois degraus. E a Angelina Melnikova, da Rússia, conquistou uma medalhinha de bronze em 2019 no Mundial, acenando aí com a possibilidade de também poder repetir a dose nos Jogos Olímpicos. Nos campeonatos asiáticos, as chinesas, com fraco resultado, conseguiram apenas a medalha de bronze com a G.I.U. Liu no campeonato asiático de 2019. As chinesas, Hanashima, Koga, venceram em 2017. Mas o grande destaque acabou sendo a Sun Jong Kim da Coreia do Norte, que foi campeã tanto no campeonato asiático de 2017 quanto nos Jogos Asiáticos de 2018. Porém, a Coreia do Norte não estará nos Jogos. No continente europeu, Angelina Melnikova, medalhista mundial, também teve um desempenho razoável nos campeonatos europeus, conquistou o título europeu em 2017, uma medalha de bronze em 2019 e ainda a medalha de prata em 2021. Porém, o Reino Unido, com uma novata, a Jéssica Gadirova, conquistou a medalha de ouro no campeonato europeu e também a Senna com a possibilidade de repetir a medalha de bronze que o Reino Unido conquistou nos Jogos Olímpicos de 2016. A França tem a Melane de Jesus dos Santos, campeã europeia em 2019. A Holanda, com a Eitora Torsdotir, também tem alguma possibilidade. A Elie Downey não estará nos Jogos. Jéssica Kestas da Suécia também não. E a Anastasia Batinska da Ucrânia, campeã dos Jogos Europeus de 2019, também é outra ausente, já que só a Diana Varinska da Ucrânia se classificou para os Jogos. E Vanessa Ferrari, a veterana Vanessa Ferrari da Itália, medalhista no Europeu de 2021, também tem condições de brigar por uma medalha de bronze nesse campeonato, nesses Jogos Olímpicos. Nos campeonatos pan-americanos, as canadenses, principalmente com a Brooklyn Morris, acabaram tendo o maior destaque. As brasileiras, a Flávia Saraiva conquistando duas medalhas, a Jade Carey conquistando uma medalha de ouro no campeonato de 2018, a Cara Ecker que é uma especialista na trave, conquistando uma medalha de prata em 2019, mas logicamente o campeonato pan-americano, em virtude da ausência das norte-americanas mais poderosas, acaba perdendo um pouco da sua referência como competições para apontar favoritas, candidatas ao pódio. No ciclo, olha a diferença, é absurda, no ciclo 2017 a 2021, a melhor nota foi produzida pela Simone Biles, lógico que essas notas são retiradas das competições internacionais. E em 2000 e esse ciclo, 2017 a 2021, a Simone Biles com 15,366, tem a melhor nota, lidera fácil o ranking mundial das notas, é seguida pela Angelina Melnikova, que fica quase um ponto atrás da norte-americana, a Yu-Chan ou da Coreia da China na terceira posição e em quarto lugar empatadas a veterana Vanessa Ferrari da Itália com a novata Victoria Listunova da Rússia com 14,266. Então todas essas ginastas brigam aí pelas medalhas de prata e de bronze, a Jordan Chiles dos Estados Unidos também empatada com a Mai Murakami do Japão, a Jade Carey dos Estados Unidos em oitavo lugar, a Sunisa Lee em nono lugar junto com a Yufei Lu da China, todas essas atletas dentro, vamos dizer assim, do mesmo balaio, podemos dizer assim, nesse caso, lutando por medalha. Lógico, prata e bronze, porque o ouro sem dúvida alguma é de Simone Biles. Jessica Gadirova em 11º lugar empatada com a Flávia Saraiva do Brasil, Brooklyn Morse do Canadá, a Makayla Skyner dos Estados Unidos, todas as atletas da equipe norte-americana, essas cinco pelo menos, têm condições de brigar por medalha na prova. Lógico que a Makayla Skyner e a... só a Makayla Skyner no caso, com uma nota abaixo de 14 pontos realmente fica difícil. Mas as outras ginastas, Jade Carey, a Sunisa Lee e a Jordan Chiles têm condições fortíssimas de brigar por medalha. As russas também com a Listo Novo e a Melnikova, a China com a Yu-Shan ou a Vanessa Ferrari, a veteraníssima italiana Vanessa Ferrari, retornando com força para poder disputar medalha na prova. Na lista de favoritos, naquela divisão dos três níveis que eu faço, logicamente, Simone Biles, candidatíssima à medalha de ouro, não tem nem o que falar, realmente é uma ginástica que está em outro patamar, é uma ginástica que veio, talvez, de outro mundo, porque a superioridade é muito grande, é muito grande. Ela faz as acrobacias, atinge uma altura sensacional e quando ela chega ao solo, ela chega sobrando. Então, realmente, é uma força física imensurável. Lutando por pódio, lógico, as norte-americanas, as cinco aí da equipe, a Sunisa Lee, a Kara Aker, Jordan Tillis, a Jade Carey, mas a Kara Aker, possivelmente, não irá disputar essas, talvez, se ela for disputar, talvez seja na trave. Nem sei se será escolhida como atleta individual da equipe. Os Estados Unidos a levaram, tudo, está lá nomeada, mas não sei qual vai ser o procedimento da equipe norte-americana. As chinesas, a Yu Shan Wu e a Yu Fei Lu, a China que precisa de resultados mais consistentes nos exercícios de solo. O solo, na minha concepção, lógico, eu não sou especialista, creio que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo possuem muito mais conhecimento do que eu para comentar ginasta. Essa é uma visão de um historiador, de alguém que acompanha o esporte de uma forma geral. As chinesas, elas precisam de mais explosão muscular. Elas são fortes naquelas provas que exigem um atleta mais leve, as barras assimétricas e a trave. Já no salto, tiveram a Shen Fei, que foi uma grande ginasta no salto, mas no salto e no solo, eu sinto que falta para as chinesas mais força, mais explosão. Ainda assim, elas têm a Yu Shan Wu e a Yu Fei Lu para brigar por medalha. A italiana, a Vanessa Ferrari, também entra na briga. A novata, a Victoria Listunova, da Rússia, outra forte candidata, junto com a Angelina Melnikova. A japonesa Mai Murakami, estará nos jogos, apesar de não ter produzido grandes resultados ultimamente. A Jessica Garirova, do Reino Unido, que vem aí evoluindo. Melani Jesus dos Santos, da França. A brasileira, Flávia Saraiva, se acertar suas séries, tem condições de chegar à final e da final poder brigar por pódio. Brooklyn Morris, do Canadá, e a Jade Carrier, que eu já mencionei. Na condição de zebra, aí aparecem a Itora Torsdotter, da Holanda, a Ellie Black, do Canadá, Roxana Popa, da Espanha, a Lília Raimova, da Rússia, a Clint Kaert, da Bélgica, a Rebecca Andrade, do Brasil, e a Georgia Dodwin, da Austrália, eu colocaria nessa relação também, como zebras. A prova por equipes, logicamente, a equipe norte-americana, muito à frente do resto do mundo, é favoritíssima. lógico que esse formato de final de um dia, com três ginastas se apresentando, acaba colocando a equipe, principalmente as que são melhores, acabam colocando elas numa situação de sorte e podendo perder o título por uma queda, por um destino, uma ginasta que se machuca. Antigamente não, antigamente as notas da classificação eram contadas, eram notas das cinco ginastas da equipe, eram seis ginastas, contava cinco, antigamente eram oito ginastas até, e contava as cinco melhores notas, então era uma competição longa. E o que acontece numa competição longa? Aquele que é o melhor, ele tem mais possibilidades de mostrar sua superioridade, vai aumentando a vantagem em relação aos outros países, se tem ginasta que sofre alguma queda, a diferença de pontos já é grande o bastante para essa queda ser absorvida, uma queda numa situação em que se contam dez notas por aparelho, é diferente de uma situação em que se contam três notas por aparelho. Uma queda contando em dez, é 10%, enquanto que com três ginastas apenas, são 33%. então eles criam uma forma de tornar a competição mais incerta, vamos dizer assim, que se o país bobear, ele pode perder. Os Estados Unidos são favoritíssimos, devem conquistar facilmente a medalha de ouro, mas as competições, o esporte tem isso, ninguém pode comemorar a vitória ou uma medalha de ouro até o término da prova. Então, depois de realizada a prova é que os Estados Unidos poderão comemorar sua vitória. A Rússia conquistou medalhas de prata nos Jogos Olímpicos em 2016, os Estados Unidos conquistaram a medalha de ouro com os pés nas costas, vamos dizer assim, a Rússia ficou com a medalha de prata e a China foi a medalhista de bronze. Isso não mudou muito nos mundiais, os Estados Unidos foram campeões com tranquilidade em 2018 e 2019, a Rússia ficou com as medalhas de prata e em 2019 a Itália acabou tirando a China do pódio, a China ficou com a medalha de bronze em 2018 e não chegou ao pódio em 2019. Nos campeonatos europeus, a Rússia foi campeã, no continente europeu a Rússia lidera com uma certa folga, conquistou a vitória diante de França e Holanda e curioso, Itália e Reino Unido não estarem no pódio. No continente asiático também, a hegemonia chinesa, a China realmente sobra nessas competições no continente, a Coreia do Norte que não estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ficou com duas medalhas de prata, tanto no campeonato asiático quanto nos Jogos Asiáticos e o Japão foi medalhista de prata no campeonato asiático de 2019 e nas competições de 2017 e 2018 foi medalhista de bronze. No continente americano, os Estados Unidos venceram o campeonato pan-americano dos Jogos Pan-Americanos de 2018 e 2019 e em 2021 praticamente acho que nem participaram dos Jogos Pan-Americanos do campeonato pan-americano. Eu coloquei JP, não é JP, Alexandre, é CP, campeonato pan-americano. O Brasil campeão à frente de México e Argentina, como eu já disse antes, os Jogos Pan-Americanos, um campeonato de nível pan-americano sem a principal, sem as principais ginastas dos Estados Unidos perdem um pouco a referência, se bem que as notas das ginastas é que vão balizar o favoritismo dessas ginastas nas competições. O ciclo de 2000 e... Puxa, deu trabalho fazer isso. O ciclo de 2017 a 2021 apresentou os Estados Unidos com uma pontuação excepcional, 172 pontos, quase 6 pontos à frente da equipe russa. Isso quer dizer, para a Rússia tirar uma diferença dessa numa final, as norte-americanas têm que viver no chão, têm que cair toda hora para a Rússia conseguir conquistar uma medalha de ouro ou a China conquistar uma medalha de ouro. A diferença, superioridade norte-americana é absurda. E, talvez seja, na história olímpica, a maior superioridade de um país em relação aos demais. Desde a época da União Soviética, a União Soviética dominou os Jogos Olímpicos de 1960, de 16 medalhas possíveis entre ouro, prata e bronze, a União Soviética conquistou 15, perdeu só a medalha de ouro na trave, que teve a vitória da tcheca, a Eva Bosakova, e dominou as demais provas com Margarita Nicolaeva vencendo no salto, com a Larissa Latinina vencendo no solo e no geral individual, Polina Starrova sendo campeã nas barras assimétricas, e a equipe conquistando o título geral. Portanto, os Estados Unidos hoje são a segunda equipe, vamos dizer assim, da história da história olímpica no sentido de diferença em relação aos demais colocados. Lógico que a União Soviética teve grandes equipes, só que rivalizava muito com outras grandes equipes do leste europeu, como a Hungria nos anos 50, que tinha o Agnes Kelet e o Margit Koront, nos anos 60, a Tchecoslováquia da fantástica Vera Tjaslavska, uma das ginastas mais completas do mundo, assim, não no nível do Massimony Biles, em relação à superioridade, em relação às demais, mas uma atleta que ganhava em todos os aparelhos. E depois, a União Soviética rivalizava com a Alemanha Oriental e, finalmente, com a Romênia. por causa desse domínio do leste europeu, era difícil ter um país que conseguisse colocar uma diferença enorme em relação aos demais. Só a União Soviética em 1960 conseguiu isso. Agora, na atualidade, os Estados Unidos conseguem, tem essa facilidade para dominar a ginástica, até porque a antiga União Soviética, vários ex-ginastas, treinadores, saíram do país, foram formar, foram ter academias nos Estados Unidos e a ginástica feminina norte-americana que já era forte, mesmo sem os soviéticos lá, a ginástica feminina norte-americana teve a influência do Bela Caroli, treinador da Nadia Comanetti que fugiu da Romênia e foi lá para os Estados Unidos em 1981 e depois, nos anos 90, com o fim da União Soviética, vários ginastas, treinadores da antiga União Soviética acabaram se transferindo para os Estados Unidos e formando atletas para os norte-americanos. Bem, a diferença dos Estados Unidos é enorme, nossa, viajei agora, a diferença dos Estados Unidos em relação à Rússia é enorme, seis pontos, devem conquistar a medalha de ouro, Rússia, China e Itália devem brigar pela medalha de prata e de bronze, é uma briga interessante, vamos ver como que essas novatas da Rússia, a Urazova e a Listunova se saem diante das chinesas e das italianas, a Itália também parece que está com uma equipe nova, é uma disputa muito interessante essa briga pelas medalhas de prata e de bronze. A França também conquistou um bom resultado dentro do ciclo, quinta posição na nota, seguida por Canadá, Reino Unido, Brasil também uma boa nota, oitavo lugar, esses países com, no caso do Brasil, Japão, Holanda, Alemanha, que tem uma nota menor e tal, eles tem que pegar e não se preocupar com classificação, chegar lá e procurar fazer o melhor, não ficar nervoso na disputa por equipes, porque a superioridade de Estados Unidos, Rússia e China é muito grande, então sonhar com medalha, sonhar com medalha é difícil, só que esses países podem decepcionar, então realizando bem as suas provas com tranquilidade, procurar fazer o que faz no treino, se bem que a situação é outra, tem torcida gritando, a situação é outra, mas creio que o pensamento tem que ser esse, se eu fosse o treinador de uma equipe nessas condições, eu ia falar, olha, faça o melhor, divirtam-se, procure fazer o melhor nos seus aparelhos, não se preocupa com classificação, com nada, vocês estando sossegados, vocês vão conseguir o que pretendem, esse seria o meu recado. Bem, os favoritos, Estados Unidos, naquele nível lá de ouro, prata e bronze, Estados Unidos disparados na frente, a medalha de ouro, não tem nem, só queda, atletas se machucando, só isso aí tira a medalha de ouro dos Estados Unidos. Lutando por pódio, a Rússia, a China, a Itália, a França, e na condição de zebras, podendo aí, eventualmente, chegar ao pódio, nossa, é, Reino Unido, Canadá, Holanda, Japão, Bélgica, Alemanha e Espanha. Então, são esses os países que vão disputar essas, essas medalhas, né, vamos dizer assim, né, estarão na competição, é, disputando as medalhas no geral por equipes. Agora, o geral individual, geral individual, os Estados Unidos vêm dominando os Jogos Olímpicos há muito tempo, é curioso essa disputa no geral individual, geral individual é a soma dos aparelhos, antigamente ocorria em, a, ocorria em duas fases, é, e agora, é, essa disputa ocorre numa, numa fase só, num dia só, e reúne apenas duas ginastas por país para disputar as medalhas, antigamente eram permitidas três ginastas. É, a União Soviética dominou bem essa prova, teve, lógico, grandes rivais como a Vera Tjaslavska que foi campeã em 1964, 1968, as romenas, né, a Nadia Comanetti campeã em 1976, mas as soviéticas conseguiram realmente ter um grande destaque na prova, venceram em 1952 com a Gorokovskaia, venceram em 1956 e 60 com a Latinina, venceram em 1972 com a Turixeva, venceram em 80 com a Helena Davidova, em 88 com a Helena Xuxonova, depois a equipe unificada foi campeã em 92 com a Tatiana Gutsu, uma surpreendente campeã da prova, em 96 a Lilia Podkopayeva da Ucrânia foi campeã em 2000, porém, veio a Andréa Raducan da Romênia foi campeã, acho que a Andréa Raducan foi campeã e só que foi desclassificada e a medalha de ouro acabou ficando com a Simona Amanara. E depois disso, 2004 em diante, só deu Estados Unidos. Carly Patterson, a Nastya Liu Kim, a Gabrielle Douglas e a Simone Biles. Os Estados Unidos buscam, portanto, a quinta medalha de ouro consecutiva nessa prova, que é um feito histórico, já que a antiga União Soviética não conseguiu um feito desses e as norte-americanas têm essa possibilidade. Bem, retornando, né, viajei no tempo, retornando, o campeonato mundial, né, em 2017, sem a Simone Biles, mesmo sem a Simone Biles, os Estados Unidos venceram com a Morgan Hurd, à frente da Ellie Black do Canadá e a Helena Eremina da Rússia na terceira posição. Em 2018, Simone Biles retornou com tudo, conquistou a medalha de ouro, a Mai Murakami do Japão ainda conseguiu a medalha de prata e a Morgan Hurd, campeã em 2017, ficou com a medalha de bronze. A Morgan Hurd não estará na equipe norte-americana desse ano, né, de 2021, nem a Helena Eremina da Rússia, né, é bom lembrar isso. E em 2019, Simone Biles, de novo, conquistou a medalha de ouro, até caiu na final, cometeu dois grandes erros, mas a superioridade dela é muito grande em relação às demais ginastas e ainda assim conquistou a medalha de ouro do geral individual com folga. A Xin Jing Tang da China ficou com a medalha de prata e a Angelina Melnikova, que vai comendo pelas beiradas, vamos dizer assim, alcançou mais uma medalhinha de bronze. No continente asiático, a Xin Jing Liu foi campeã asiática em 2017, à frente da Huan Lu. Nos Jogos Asiáticos, a Ilie Chen venceu a Huan Lu da China, né, a compatriota, tendo nas duas ocasiões a norte-coreana, a Su Jong Kim, ficado com a medalha de bronze. E no campeonato asiático de 2019, a Huyu Zhou venceu a Yufei Lu e à frente da Natsumi Hanashima do Japão. Então, no continente asiático, o domínio chinês é absoluto. Já no continente europeu, a Ilie Dawn, que não estará nos Jogos de 2021, conquistou o título em 2017, à frente da Kovacs, da Hungria e à Jesus dos Santos da França. Só que em 2019, a Melanie Jesus dos Santos da França conquistou a medalha de ouro à frente da Elie Dawn do Reino Unido e a Angelina Melnikova da Rússia foi relegada à terceira posição. Nos Jogos Europeus, a Melnikova deu o troco e conquistou a medalha de ouro à frente da francesa Sharpie e da ucraniana Varinsk. E em 2021, a novata Victoria Listunova conquistou a medalha de ouro à frente da Angelina Melnikova e com a Jéssica Gadirova ficando com a medalha de bronze. A Listunova é uma ginasta muito festejada, da nova geração russa, aquela coisa toda. Só que no campeonato europeu, ela conquistou apenas a medalha de ouro do individual geral, do geral individual ou como o pessoal da língua inglesa gosta de falar, do all around. Então, com isso, a Listunova é forte no geral individual tudo, mas precisa de mais consistência na disputa por aparelhos. No continente americano, a Grace McAllen foi campeã Pan-Americana em 2018, a Flávia Saraiva do Brasil alcançou uma honrosa medalha de bronze. Em 2019, a Ellie Black do Canadá foi campeã frente da Riley McCusker e da Flávia Saraiva. E em 2021, a brasileira Rebeca Andrade conseguiu com tranquilidade a conquista da medalha de ouro no Pan-Americano de 2021. O ciclo Olímpico 2017 a 2021 apresenta um forte domínio da Simone Biles, tem a principal nota, a maior nota, 60, 565, a única ginasta a ter rompido essa casa dos 60 pontos. A Sunni Zali dos Estados Unidos tem a segunda nota, 58, 166, também a única ginasta, além da Simone Biles, a ter passado a casa dos 58 pontos. E na terceira posição, a novata Victoria Listunova aparece na terceira posição com 57, 965. Um grande resultado também dessa ginasta russa. A chinesa, a Shijiali, obteve a quarta nota do ciclo, a quinta ficou com a Jordan Tillis dos Estados Unidos e a outra novata russa, Vladislava Urazova, com 57,333, também conquistou a sexta nota dentro desse ciclo olímpico. Portanto, entre as seis primeiras colocadas, temos três norte-americanas, uma delas sairia da disputa por medalha, porque são duas por país, e teríamos duas norte-americanas, duas russas e duas chinesas, já que a sétima colocada é a Yufey Lu da China e a oitava é a Xinjing Tang também da China. Então, um domínio dessa prova do geral individual fica entre Estados Unidos, China e Rússia, com um grande favoritismo das norte-americanas e, logicamente, de Simone Biles. A briga também nessa disputa será pelas medalhas de prata e de bronze. Simone Biles candidatíssima à medalha de ouro, Sunisa Li e Jordan Tillis ou qualquer outra norte-americana, no caso, a Grace McAllen ou a Makayla Skyner, lutam aí por posições no pódio do individual geral. A Victoria Listunova da Rússia, a Vladislav Urazov e tal, nem a Angelina Mjolnikova, qualquer uma dessas três russas são fortes candidatas à pódio. E as chinesas, que possuem grandes ginastas com uma marca com resultados fortes, também pensam, também têm possibilidade de conquistar essa medalha. Acontece que as norte-americanas podem dominar e aí a briga para estar no pódio fica entre Rússia e China, já que as norte-americanas acabam ocupando duas posições no pódio. Então temos aí depois da Vladislav Urazova, a Yufey Lu e a Xi Jinping da China, Angelina Mjolnikova da Rússia, depois a Tingting Liu da China e a brasileira Rebeca Andrade aparecendo em décimo primeiro lugar com essa marca de 56 e 700. Se considerarmos a presença de duas ginastas só por país, a nota da Rebeca Andrade equivaleria à sétima posição. Então a Rebeca Andrade realmente é uma nota boa, pode brigar até por uma medalha de bronze. É uma possibilidade, lógico que contando com erros das principais favoritas. A Makali Skyner, a Grace McEllen em décimo segundo e décimo terceiro lugares, a L Black do Canadá em décimo quarto e a Nina Dervael da Bélgica especialista nas barras assimétricas na décima quinta posição. A lista de favoritos nos três níveis a Simone Biles a única favorita ao ouro, vamos dizer assim, candidatíssima à medalha de ouro e lutando por pódio aquela relação mesmo, a norte-americana a sunnista ali, a russa, a Victoria e a listonova, as chinesas Xijali e Xijintang e a norte-americana Jordan Tillis, as outras russas Vladislava Urazova e Angelina Melnicova, as chinesas Yufei Lutting e Tingliu, a canadense Elzebeth Black, conhecida por Ellie Black, a brasileira Rebeca Andrade, as outras norte-americanas a Makali Skyner e a Grace McEllen e a belga Nina Dervael e a francesa Melane Jesus dos Santos. Todas elas em condições de brigar, na minha opinião, por uma posição no pódio. Lógico que a Grace McEllen e a Makali Skyner em relação a Jordan Tillis e a Sunisa Lee, elas estão muito atrás dessas duas atletas norte-americanas, tanto que a Jordan Tillis e a Sunisa Lee deverão brigar por uma vaga, pela ultra-vaga da equipe norte-americana na final do geral individual. Aí a francesa, Melane Jesus dos Santos e a Grace McEllen. E na condição de Zebra, a Flavinha Saraiva do Brasil, a Georgia Villa da Itália, a Elidone. Elidone não, a Elidone não estará. A Elidone não estará nos jogos. A chinesa, Lohan, Alice da Mato da Itália, Murakami, do Japão, Elizabeth Zeitz da Alemanha. Não sei se alguma aqui também irá se ausentar. Alguma dessas dessas ginastas aqui irá se ausentar dos jogos. A Murakami está, a Zeitz está, a Mato não lembro. Bem, no salto, vamos falar do salto. Outra prova fortemente dominada pelos Estados Unidos, a Simone Biles conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em 2016, à frente da Maria Pazeka da Rússia e a Julia Steingruber da Suíça ficou com a medalha de bronze. Nos campeonatos mundiais, em 2017, a Maria Pazeka, com a ausência da Simone Biles, conquistou a medalha de ouro à frente da Jade Carey dos Estados Unidos e a Julia Steingruber da Suíça alcançou novamente a medalha de bronze. Com o retorno da Simone Biles, os Estados Unidos conquistaram as medalhas de ouro de 2018 e 2019. Em 2018, a Biles superou a Shalom Olsen do Canadá e a mexicana Alexa Moreno. Em 2019, os Estados Unidos conseguiram colocar duas atletas no pódio, conquistaram as medalhas de ouro de prata. A Jade Carey, novamente medalhista de prata e a Ellie Downing, que não estará presente nos jogos, ficou com a medalha de bronze. No continente asiático, as chinesas sofrendo uma certa concorrência das norte-coreanas, das sul-coreanas. Ainda assim, Jin Huliu e Lin Min Yu foram campeãs em 2017 e 2019. A Seo Jong-yo, da Coreia do Sul, que estará presente nos jogos, ficou com a medalha de ouro dos jogos asiáticos. E a veteraníssima Oksana Chuzovtina, 45, 46 anos de idade, disputando isso a oitava, se não me engano, a oitava Olimpíada, acho que a oitava Olimpíada, disputando a oitava Olimpíada, a oitava ou nona Olimpíada, sei lá, até me confundi agora, ela também aí do Uzbequistão tem medalha em Jogos Olímpicos em 2008, conquistou uma medalha defendendo a Alemanha e agora podendo também conseguir uma vaga na final, mas porém que já há uma concorrência maior e a idade da Chuzovitina também complica a situação, mas é curioso lembrar que a Chuzovitina é um produto da antiga União Soviética, olha que coisa, os 46 anos ela foi formada para a Olimpíada de 92, competiu em 92, foi campeã com a equipe unificada, tem medalha de ouro olímpica com a equipe unificada, quantos jogos já? 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, é a oitava Olimpíada mesmo, 2020, então a Chuzovitina realmente mostrando a eficiência do sistema soviético de treinamento. nos campeonatos europeus não houve uma atleta que tivesse dominado essa prova de salto, cinco campeãs diferentes nessas cinco competições distintas, Angelina Melnikova da Rússia, um destaque com três posições no pódio, a Elidone do Reino Unido com duas posições, a Colline de Viard da França com duas posições, então toda uma série de ginastas chegando ao pódio nessa prova no campeonato europeu, nos jogos europeus, mas lembrando que o domínio da prova é norte-americano. E falando em norte-americanas, a Jade Carey foi campeã pan-americana em 2018 e tivemos também, assim como no continente europeu, cinco atletas de cinco países distintos conquistando a medalha de ouro, no continente americano também, quatro ginastas de quatro países diferentes conquistando medalha de ouro. O ciclo 2017 a 2021, as notas do ciclo apresentaram um forte, um amplo, um hegemônico domínio norte-americano, a Simone Biles liderando com 15,800, é outra realidade, é outro mundo, uma força, uma explosão muscular absurda, realmente vai para a medalha de ouro nesses Jogos Olímpicos de 2021 e vamos ver qual será a ginasta norte-americana que ficará com a medalha de prata, já que tem a Makayla Skyner com um grande resultado, segunda nota do ciclo, a Jade Carey com a terceira nota, Jordan Chiles, realmente as norte-americanas são muito fortes e deverão ficar com as medalhas de ouro e de prata. A briga pela medalha de bronze, temos aí a Julie Steingruber da Suíça na quinta posição e a brasileira Rebeca Andrade com 14,800, agora eu não lembro se essa nota eu peguei da execução de um salto só ou se foi de final de salto em que houve a soma da nota, eu acho que eu peguei de uma execução só, então ficaria um pouco falha a análise. Entretanto, os resultados dasquelas competições que eu já mostrei acima acabam qualificando, colocando o comentário, dando uma certa validade para o comentário, mesmo que eu tenha cometido erros na transcrição dessas notas. A Rebeca Andrade em sexto lugar nesse ranking, considerando duas norte-americanas, seria um quarto lugar, é seguida pela Grace McKellen, também norte-americana, a russa, Angelina Melnikova, a canadense Shalom Olsen, empatada com a Melnikova, a Kiki da China, a mexicana Alexa Moreno, a Sunis Ali, a Sunis Ali não tem grande marca no salto, é interessante isso, em relação às outras norte-americanas, por isso mesmo que a equipe norte-americana irá com a Makayla Skyner e a Jade Carey na equipe como ginastas individuais. A Jessica Gagirova do Reino Unido, décimo terceiro lugar, e as russas, a Raimova e a Listunova, décimo quarto e décimo quinto, e a Coline de Viard da França na décima quinta posição. A Listunova precisa melhorar muito se quiser fazer frente às norte-americanas. realmente uma situação bem complicada para a Victoria Listunova. A relação das favoritas, candidata à medalha de ouro, eu coloco a Simone Biles muito à frente das demais, candidatíssima à medalha de ouro, as norte-americanas, a Jade Carey, Macaulay Skyner, Jordan Shields e Grace McAllen, todas lutando em condições de lutar por medalha de prata e bronze, a June Steingruber da Suíça, a brasileira Rebecca Andrade, a Sheldon Olsen do Canadá, a Alexa Moreno do México, o Kiki da China, a Elisabeth Pleck do Canadá, a Jessica Gadirova do Reino Unido e a Angelina Melnicova. Eu não sei se eu cometi algum erro de manter ginasta que não está classificada e que já foi excluída da equipe, porque eu fiquei fazendo esses números, puxando o resultado, tudo deu muito trabalho, então alguma coisa vai estar confusa mesmo. E na condição de zebras, a Raimova da Rússia, a Listunova também da Rússia, as italianas da Matovila, da Francesa, a Deviar, a Melnicova, coloquei Melnicova duas vezes, está vendo? Melnicova duas vezes, então estou piradinho. Osbequistão, Oksana Shuzovitina, a Coline Deviar da França, então todas elas aí em condições de fazer uma boa, ter uma boa atuação também no salto sobre o cavalo. Sobre o cavalo não, a mesa, né? Não é mais cavalo que você fala. Na trave de equilíbrio, a Zannie Wevers da Holanda causou grande surpresa em 2016 no Rio de Janeiro, já que a Simone Biles deu uma desequilibrada e com isso comprometeu sua condição, sua possibilidade de conquistar mais uma medalha de ouro e a Lauren Hernandez dos Estados Unidos ficou com a medalha de prata. Nos campeonatos mundiais 2017 a 2019, as chinesas e norte-americanas acabaram empatando em medalhas. Três medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze para cada um desses países. E a chinesa, a Qing Qing Liu, campeã mundial em 2018, medalhista de prata em 2019, acabou sendo a ginasta com o melhor desempenho dentro do ciclo em campeonatos mundiais, já que a Simone Biles foi campeã em 2019, mas ficou com a medalha de bronze em 2018. A Alemanha teve um resultado surpreendente em 2017, mas numa situação num cenário em que houve ausência de grandes competidoras, principalmente a Simone Biles. A Pauline Schaeffer aproveitou a ocasião, conquistou a medalha de ouro à frente da Morgan Hurd dos Estados Unidos. A Tabea Alt, também alemã, ficou com a medalha de bronze. E depois, já em 2018, a Ana Padurario do Canadá ficou à frente da Simone Biles, mas em 2019, realmente, China e Estados Unidos mostraram que são as duas grandes forças do aparelho e tanto que até de 2017 a 2018 a Alemanha estava com o melhor resultado. E aí, em 2019, Estados Unidos e China ultrapassaram a Alemanha nesse resultado do ciclo. Os Estados Unidos com a Simone Biles conquistando a medalha de ouro e as chinesas com a Ting Ting Liu e a Shijia Li ficando com as medalhas de prata e de bronze. No continente asiático, a China dominou o campeonato de 2017, a Ting Ting Liu sendo campeã à frente da Hulu e nos Jogos Asiáticos a Yili Chen foi campeã à frente da Sujong Kim da Coreia do Norte e a Zhang Jin da China ficou com a medalha de bronze. E em 2019, incrivelmente, Ting Hua Qian de Taipei conquistou a medalha de ouro e o Jun Jun Li da Coreia do Sul ficou com a de prata e a chinesa, Hu Yuzhu ficou apenas com a medalha de bronze. A China sendo desbancada no continente asiático, nos campeonatos asiáticos. No campeonato europeu, de novo, aquela situação de cinco países diferentes dividindo entre si cinco medalhas de ouro diferentes. Isso, muitas vezes, denota um nivelamento mais por baixo do que um nivelamento por cima. Então, geralmente, quando você tem uma equipe forte dominando aquela coisa toda, você pode, por exemplo, os Estados Unidos, Estados e China, no caso, na trave. Então, estão bem à frente dos demais países. Agora, quando começa a haver esse grande equilíbrio que há no continente europeu, eu fico em dúvida se esse equilíbrio é pelo alto nível ou porque o nível está um pouco, está nivelado por baixo. Não sei. a Catalina Ponor, fantástica ginasta, três medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 2004, uma ginasta fabulosa, maravilhosa, nossa, fanzaço da Catalina Ponor. Voltou, ela vai, volta na ginástica, aposenta, depois retorna e em 2017 ela conseguiu o título europeu. Treze anos depois de ser campeã olímpica, ela foi campeã europeia na trave. Teve a Itora Torsdotir da Holanda com a medalha de prata e Larissa Yordak da Romênia ficou com a medalha de bronze. A Romênia revivendo aqueles grandes tempos em que tinha a melhor equipe do mundo. Em 2018, a Zane Wevers, a campeã olímpica, sagrou-se campeã europeia à frente da Nina Derwelle da Bélgica e a Francesa Marimboet ficou com a medalha de bronze. O campeonato europeu de 2019, vitória da Alice Kinsella do Reino Unido à frente da francesa Jesus dos Santos e do Lohre Chapi. Em 2019, a Nina Derwelle conquistou a medalha de ouro à frente da Angelina Melnikov e da Diana Varinska da Ucrânia. Em 2021, Melanes Jesus dos Santos à frente das campeãs olímpicas Zane Wevers e também da Anastácia Batinska da Ucrânia. Curioso notar que nessa prova da trave as russas não venceram nenhum campeonato europeu, nenhuma competição de nível europeu. Realmente, a trave está denotando que a Rússia não está muito forte nesse aparelho. No continente americano, a fantástica Kara Eker conquistou os títulos do campeonato pan-americano de 2018, dos jogos pan-americanos de 2019. ela realmente, depois da Simone Biles, ela é a melhor ginasta da trave no continente, porque as chinesas realmente estão em um nível muito alto. E agora, as notas do ciclo. As notas da Flávia Saraiva, destacando a Flávia Saraiva com a medalha de prata no campeonato pan-americano de 2018. bem, o ciclo 2017 e 2021, várias notas eu coloquei aqui, fiz a pesquisa das notas das ginastas e tal. E a chinesa, a Chen Chenguan, com 15,466, tem a melhor nota desse ciclo olímpico, uma nota muito forte conseguida no campeonato chinês, mas, acho que na final dessa prova, ela não conseguiu um grande resultado. Então, é uma ginasta que ainda precisa ter um certo equilíbrio sobre sua série. A Xin Jiali, também chinesa, teve a segunda nota do ciclo com 15,400 e a Kara Eker dos Estados Unidos teve a terceira melhor nota, superando, inclusive, a Simone Biles que teve a quarta nota com 15,133. Ou seja, quatro ginastas apenas conseguiram notas acima dos 15 pontos, duas norte-americanas e duas chinesas, que deverão ser as ginastas que vão brigar pelas medalhas na prova. Lógico, a trave tem assim os seus, vamos dizer assim, suas armadilhas e muitas surpresas ocorrem, tanto que quedas tiram as ginastas praticamente da disputa de medalha, portanto, não é assim um aparelho que você possa falar que essa vai ser campeã, essa vai ser prata ou bronze. A Chen Chengguan lidera, seguida da Xijali, as notas do ciclo, a Kara Eker em terceiro lugar, Simone Biles em quarto e mais três chinesas com grandes resultados, a Zhang Jing, a Xinjing Tang e a Yufay Lu, todas elas também com bons resultados em condições de brigar por medalha. É curioso observar que chinesas e norte-americanas possuem várias ginastas em condição de chegar ao pódio, só que só pode colocar duas na final, aí coloca duas na final, as duas caem ou uma ou outra cai e o país que é uma potência naquele aparelho acaba ficando sem pódio. E a Sunisa ali, oitavo lugar, a Xinjing Liu em nono, ou seja, as nove principais do mundo em termos de nota dentro do ciclo olímpico ou pertence a Estados Unidos ou pertence a China. E a China com seis dessas ginastas e as norte-americanas em três posições. Depois de chinesas e norte-americanas aparecem as russas, a Victoria Listunova e a Vladislav Urazova, mas com resultados muito abaixo das melhores chinesas e norte-americanas. A Jordan Tillis também aparece em décimo segundo lugar depois das russas com mais duas norte-americanas, a Grace McAillon e a Makayla Skyner e a Itora Tosdotter da Holanda e a Larissa Yordak da Romênia fecham a lista das dezesseis melhores notas do ciclo. Eu não lembro se eu excluí ginasta que não está nos jogos. Teve prova que eu excluí? Tem prova que eu acho que eu esqueci de excluir, mas o resultado das chinesas é realmente fantástico. E duas chinesas e duas norte-americanas, o que acontece? Duas russas podem chegar à final, mesmo tendo a décima e décima primeira nota do ciclo e na queda de uma chinesa e uma norte-americana ou de duas chinesas ou duas norte-americanas, as russas poderiam brigar por medalha, embora as russas sejam muito mais instáveis na trave do que chinesas e norte-americanas. Então, a lista dos favoritos brigando por medalha de ouro, eu aponto a Simone Biles e a Cara Eker e a chinesa Chen Chengguan, lutando por pódio, a Xi Jiali, a Qingting Liu, a Xi Jintang e o Fei Lu, todas essas chinesas, as russas Listonov e Urazov, a francesa Jesus dos Santos, a Sunisa Liu, a Sunisa Liu dos Estados Unidos, Nina Derweil da Bélgica, as holandesas, a Sunny Weversk, campeã olímpica no Rio de Janeiro, surpreendente campeã olímpica no Rio de Janeiro, a Itória Torsdotter, também da Holanda, a Larissa Yordak da Romênia e a brasileira, a Flávia Saraiva, também aparece aí com alguma chance de chegar, de liscar uma medalhinha de bronze, principalmente contando com a falha das melhores do mundo. Na condição de zebra, aparece a campeã mundial, a Pauline Schaeffer da Alemanha, a Georgia Villa, a Schaeffer foi campeã, né? É isso mesmo, campeã mundial em 2017, isso mesmo, não estou errado. A Pauline Schaeffer, a Georgia Villa da Itália, a Alice Quintzella do Reino Unido, a Elizabeth Black do Canadá, as norte-americanas, as chineses, McAllen, Skyner, a Amélie Morgan do Reino Unido, Sarah Foss da Alemanha, de Anglin, da China e as japonesas, Murakami e Teramuto. Então, essa é a ordem das favoritas da ginástica feminina para a conquista das medalhas nesses Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio. Portanto, um fortíssimo favoritismo das norte-americanas, candidatíssimas a quatro medalhas de ouro, quatro dessas medalhas de ouro realmente não deverão escapar dos Estados Unidos, geral por equipes, geral individual, salto e solo. A China favorita na TRAF, mas podendo cometer erros e nisso os Estados Unidos, principalmente Simone Biles, pode se aproveitar. E nas barras assimétricas, a Nina Derweil da Bélgica, tentando sair, mas tendo uma forte concorrência das sunistas ali, dos Estados Unidos e das chinesas. Bem, esse é o retrospecto, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. dá um like aí no canal, sei lá, se inscreve, sei lá o que pode fazer e vamos continuar essa análise toda, agora que tem a ginástica masculina e tudo mais. Bem, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Souvurs, blogs, Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Toque, se bem que eu não estou usando, e no Facebook, Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Toque. Espero que tenham gostado, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.